Novas medidas para tentar diminuir o prejuízo com as enchentes e desmoronamentos estão sendo tomadas em Minas Gerais. É o caso de Ouro Preto, onde um deslizamento de terra destruiu dois casarões. Depois do deslizamento que destruiu dois casarões do século XIX, a cidade de Ouro Preto vai receber 36 milhões de reais para obras de contenção de encostas. O município histórico tem pelo menos 310 locais que são considerados de alto risco. Outra medida tomada pelo governo do estado, em acordo com a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto, aqui de Minas Gerais, é isentar os moradores que estão nas cidades que já decretaram situação de calamidade e emergência. Durante o mês de janeiro, esses moradores que tiveram, infelizmente, as casas destruídas, não vão ter que pagar a conta de água. Mas, para isso, é preciso que o estado de calamidade e emergência desses municípios seja, então, reconhecido pela Defesa Civil. Até o momento, Minas Gerais, infelizmente, contabiliza 25 mortes por causa das chuvas.